Olá, boa tarde. Época de escolher a escola em que as crianças vão estudar. Famílias que têm filhos com algum tipo de deficiência ou necessidade específica enfrentam desafios que vão desde a falta de estrutura adequada e ao despreparo para acompanhar os estudantes. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Por questões processuais, Supremo Tribunal Federal rejeita a ação contra aumento salarial do governador de Minas Gerais. Teste das urnas. Comissão avaliadora aponta contribuições. A comissão considera que os achados não comprometeram a integridade, o sigilo do voto e o resultado das eleições. E ainda com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para combater contrabando de vinhos em Macaé, no Rio de Janeiro. Por questões processuais, o Supremo Tribunal Federal negou a ação contra uma lei de Minas Gerais que autorizava o aumento de 300% no salário do governador, do vice e dos secretários estaduais. A decisão foi unânime no plenário virtual da corte. A reportagem é de Carolina Chaves. A lei mineira que foi questionada concedeu reajuste escalonado às autoridades máximas do executivo estadual a partir de abril deste ano até fevereiro de 2025. Com a norma, o salário do governador Romeu Zema passou de R$ 10.500 para R$ 37.589. Em fevereiro de 2024, chegará a R$ 39.717 e em fevereiro de 2025, R$ 41.845. No Supremo, a Confederação das Carreiras Típicas de Estado, CONACAT, que representa servidores públicos federais, estaduais e municipais dos três poderes do Ministério Público e de Tribunais de Conta, alegou que o aumento sem prévia estimativa de impacto no orçamento estadual é inconstitucional. Ao responder questionamento do relator ministro Cristiano Zanin, o governador Romeu Zema afirmou que a lei apenas corrigiu uma inconstitucionalidade no sistema de pagamento. O mérito da ação, no entanto, não chegou a ser analisado pelos ministros, isso porque o ministro Cristiano Zanin entendeu que a Confederação não tem legitimidade para propor no Supremo a ação questionando a lei que foi impugnada. Além disso, o ministro apontou que a Confederação não comprovou o vínculo específico entre o pedido de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da entidade. O voto foi seguido por todos os ministros. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o resultado final do teste da urna e o repórter Fábio Ruas tem as informações. O relatório final da comissão avaliadora do teste da urna, divulgado pelo TSE, aponta que cinco planos de teste contribuíram com a evolução do sistema eletrônico de votação. A comissão considera que os achados não comprometeram a integridade, o sigilo do voto e o resultado das eleições. Mas estes cinco planos serão replicados no teste de confirmação em maio do ano que vem. E é nesse teste de confirmação que os investigadores conferem as melhorias no sistema realizadas pelos técnicos da Justiça Eleitoral. Dois grupos são responsáveis por executar estes cinco planos de testes. Três são da equipe de investigadores da Polícia Federal e dois da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, composta por um professor e três alunos. As duas equipes vão retornar ao TSE em maio para conferir as melhorias no teste de confirmação antes das eleições municipais de 2024. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou a reintegração de um empregado da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, no Paraná. Ele havia sido dispensado por justa causa por supostamente ter usado moldes de silicone para registrar o ponto biométrico de colegas. A decisão segue a jurisprudência do TST de que, na falta de prova dos motivos da dispensa, é devida à reintegração. A reportagem é de Anderson Conrado. De acordo com o trabalhador, a empresa abriu processo administrativo disciplinar contra 14 empregados para apurar supostas irregularidades no ponto biométrico com utilização de moldes de silicone das digitais dos envolvidos. Inicialmente, ele não estava envolvido na denúncia, mas a comissão de sindicância, com base em imagens e registros de jornada, concluiu que a hipótese mais plausível seria a de que o profissional, em dia e hora determinados, teria usado os moldes para registrar a frequência de uma colega que teria faltado. O motivo era que a mulher não aparecia nas filmagens, mas ele aparecia duas vezes em sequência. O trabalhador foi dispensado por justa causa e, na reclamação trabalhista, pediu a anulação do PAD e a reintegração no emprego, além de indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª região no Paraná reformou a sentença que havia mantido a justa causa. Para o regional, o motivo da dispensa não ficou comprovado. De acordo com o TRT, as imagens não permitiam concluir que o empregado estivesse com os moldes de silicone apenas porque tinha ido duas vezes ao aparelho de ponto. Outro aspecto observado foi o fato de que o registro da funcionária havia sido conferido e assinado por seu chefe imediato. Além disso, não foram apreendidos moldes de silicone com o trabalhador, que negou as acusações. Ao afastar a justa causa, o TRT também condenou a empresa a pagar mil reais de indenização por danos morais. No recurso ao TST, o profissional argumentou que, diante da falta de motivo para a dispensa, ele tinha direito também à reintegração e aos salários do período de afastamento. Segundo o relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, o TRT contrariou a jurisprudência do TST de que é devida a reintegração ao emprego quando não forem comprovados os motivos que determinaram a dispensa. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. No Amapá, o Ministério Público Federal enviou recomendação para que municípios escrevam obras inacabadas de creches e escolas em programa federal. As informações com Márcio Fontenelle. No documento encaminhado ao governo do Amapá, o Ministério Público Federal recomendou aos municípios de Macapá, Santana e Porto Grande que inscrevam as obras inacabadas de suas creches e escolas no Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia destinados à Educação Básica. Dia 22 de dezembro é o prazo final para aderir ao programa que é financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os municípios têm um prazo de cinco dias para responder ao MPF sobre o acatamento ou não da recomendação. A seguir, em época de decidir a escola em que a criança vai estudar, vamos saber o que diz a legislação sobre matrículas diferenciadas para aqueles que têm algum tipo de deficiência ou necessidade específica. Eu volto já. Neste período de matrículas escolares, a luta de famílias que têm filhos com algum tipo de deficiência ou necessidade específica nem sempre é fácil. Os desafios vão desde a estrutura adequada das instituições à falta de preparo para acompanhar os estudantes. Acompanhe na reportagem de Amanda Mustafa. Foi um pedido da filha que não queria mais ir à escola, que fez Gabriel decidir abandonar a carreira na advocacia e abrir uma escola especializada em alunos com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vendo a minha filha sofrer e não querer mais estudar, chorar e nenhuma escola dar certo com ela, eu me propus então a largar tudo o que eu fazia e montar uma escola diferente de todas elas. O Censo Escolar da Educação Básica 2022 registrou que o país tem mais de 47 milhões de estudantes matriculados em 178 mil escolas de educação básica, mas para as famílias de alunos com algum tipo de deficiência ou necessidade específica, as barreiras vão além do acesso à escola, das adaptações nas dependências das edificações. O que nós, que trabalhamos em escola e faculdades, temos que fazer é transformar a educação, é fazer aquele que não consegue, conseguir. Isso é inclusão. No Brasil, a ratificação da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência e a criação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva em 2008, ampliaram o direito de acesso à escola comum para pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. A Lei Brasileira de Inclusão determina que o poder público é responsável por ofertar, treinar e acompanhar profissionais de apoio escolar em instituições de ensino públicas e privadas. Então, vamos saber mais um pouco sobre o que diz a legislação para essas matrículas diferenciadas. A repórter Amanda Mustafa conversou com a advogada Aline Ferreira Nunes, que é especialista em direito educacional. Vamos acompanhar. Eu queria, doutora, que a senhora começasse falando de que forma que a legislação, ela abarca essa questão da deficiência, seja uma deficiência intelectual, algum tipo de transtorno também dos alunos brasileiros, de que forma que a legislação brasileira enxerga e defende os direitos do acesso à educação a essas pessoas? A legislação, ela garante o direito à inclusão, que significa determinar que essas crianças, esses alunos, estudem, entrem na rede escolar. Então, a vaga é um direito. Então, essas pessoas não podem deixar de frequentar a escola nem universidades. Elas precisam estar nesses espaços. Essa é a ideia do direito de inclusão, que é um benefício tanto para essas pessoas com deficiência, como também para as pessoas que não têm deficiência, porque é uma oportunidade de aprender com o diferente. E isso inclui um atendimento, um olhar individualizado desse indivíduo dentro da escola? Tem algum profissional que o acompanhe? Existe alguma adequação no sentido de turmas menores para que esse aluno, ele também consiga participar do processo de aprendizagem? Doutora, como é que é isso? A legislação garante, a respeito da educação, que embora a política pública seja para todos, a gente precisa ter mecanismos para avaliar cada aluno individualmente. Então, a escola, a instituição de ensino no geral, como universidades, elas precisam criar ferramentas para adaptar o ensino às necessidades dessa pessoa com deficiência. Então, é uma determinação legal, é uma obrigação, não cabe faculdade com relação a esse ponto. Nas escolas, o que a gente mais observa é a necessidade de você garantir a vaga e garantir um dutor quando a pessoa apresenta uma espécie de deficiência intelectual ou então adaptações no próprio ambiente físico, no caso de deficiências físicas. Agora, falando de pessoas que possuem algum transtorno, alguma característica que também necessita desse atendimento, desse olhar individualizado, a legislação também contempla essas pessoas e outra coisa, isso de fato acontece? De fato, essas pessoas são enxergadas e recebem esse atendimento dentro das escolas? A gente tem adotado no meio jurídico uma interpretação que ela abarca também as pessoas com transtornos de aprendizagem, que embora não seja considerada uma deficiência, ele também deve ter o acesso à educação facilitado e por meio de uma adaptação escolar ou universitária. Na prática, às vezes, a gente observa uma resistência em aplicar esse direito e fazer as adaptações. E o estabelecimento de ensino, ele pode se negar a receber esse aluno, a ele poder, essa criança, esse adolescente, esse jovem, poder ser matriculado numa instituição de ensino? De forma nenhuma. A legislação deixa muito claro que é crime negar vaga para a pessoa com deficiência, em qualquer etapa do ensino. E é uma prática que, apesar de tudo, ainda é constante. As escolas criam algumas maneiras para não aceitar esse aluno ou então para evitar a rematrícula. E caso não seja cumprido esse direito, o que essas pessoas, esses pais, podem fazer para garantir efetivamente o direito dos seus filhos? Os pais podem, então, registrar um boletim de ocorrência na delegacia, porque é uma violação de um direito, que é um crime, podem reportar também essa questão ao Ministério Público do seu Estado. E também, ainda assim, tendo essa negativa de vaga, podem entrar com uma ação judicial pedindo essa vaga. Então, a vaga nunca pode ser negada para a pessoa com deficiência. A ideia da inclusão é que, primeiramente, essa pessoa precisa ter o direito à vaga para depois entrar na escola e ter um acesso com qualidade. Como é que fica o monitoramento dessas políticas dentro das escolas? Existe algum órgão que faça o acompanhamento para entender se, de fato, esses alunos, eles não estão apenas matriculados ali, sendo um número, e estão, sim, obtendo o direito à aprendizagem? A gente tem órgãos, como a Secretaria de Educação, tanto a municipal quanto a estadual, e também os conselhos locais, os conselhos de educação municipais e estaduais. São órgãos que podem, sim, verificar a situação das crianças, de uma providência, e também o Ministério Público Estadual. Na prática, a gente observa que ainda há muito desconhecimento com relação a esses direitos. Os pais também precisam se munir dessas informações para ter maneiras mais qualificadas de acessar esses órgãos. O que o poder público pode fazer para ir além dessa efetivação da matrícula, além da garantia da vaga para um aluno com deficiência, para um aluno que tem algum transtorno? A evasão é uma realidade para pessoas com deficiência. O que acontece? Elas, muitas vezes, conseguem entrar numa escola, mas a permanência se torna muito difícil porque esse aluno vai crescendo naquele ambiente escolar, ele vai se desenvolvendo, mas ele não acompanha os demais, isso cria uma situação de disparidade e de exclusão. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, obrigado. A seguir, com autorização da Justiça, Polícia Federal faz operação para combater contrabando de vinhos em Macaé, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal desarticulou um esquema de vendas de vinhos contrabandeados em Macaé, no litoral norte do Rio de Janeiro. Os policiais cumpriram mandados judiciais. As informações com Regina Souza. A ação, com o apoio da Receita Federal, cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. De acordo com as investigações, os vinhos entraram irregularmente no Brasil, sem o controle do Ministério da Agricultura. A bebida era vendida no mercado brasileiro pela metade do preço. Os bens e documentos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Macaé. Além do crime de contrabando, os investigados também podem responder por associação criminosa. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido de prisão domiciliar a homem preso em flagrante por tráfico de drogas. Vamos entender melhor esse caso com Fátima Uchoa. Após a prisão em flagrante, o homem teve a preventiva decretada pela segunda vara da Subsessão Judiciária de Cáceres, em Mato Grosso. Ele pediu a conversão para a prisão domiciliar pelo fato de ter filhos menores de idade, mas a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido de habeas corpus. O juiz federal convocado, Bruno Hermes Leal, relator do caso, alegou que, apesar de se tratar em tese de um crime de dolo, as provas do crime de tráfico de drogas internacional se sobressaem e devido à grande quantidade de entorpecentes ao contexto em que o réu foi preso e à proximidade com a fronteira da Bolívia, o magistrado entendeu se tratar de uma organização criminosa e de haver risco de fuga por parte do réu. Com a decisão unânime acompanhando o relator, a prisão preventiva foi mantida. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é legítima a intimação de ofício à Defensoria Pública para assistir crianças e adolescentes vítimas de violência. Aline Campelo tem as informações. O entendimento do colegiado foi de que a presença da Defensoria Pública nos espaços judiciais e extrajudiciais não se restringe à atividade de representação. Assim, os ministros consideraram que o dever de promover a educação para o pleno exercício de direitos, especialmente dos direitos humanos de grupos socialmente vulneráveis, já seria o suficiente para justificar a legitimidade de atuação da Defensoria junto à vara de crimes contra crianças e adolescentes para promover orientação jurídica às vítimas. De acordo com o processo, o Ministério Público de Minas Gerais impetrou o mandado de segurança coletivo contra o juízo da vara especializada em crimes cometidos contra crianças e adolescentes da comarca de Belo Horizonte, que passou a convocar por meio de ofício membros da Defensoria Pública Estadual para assistir menores de idade que estivessem passando por situação de violência em procedimento de escuta especializada. O Ministério Público alegou que a conduta causaria sobreposição institucional de funções e que o princípio da intervenção mínima previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, estaria sendo violado. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu ser legítima a intimação de ofício nesses casos e a sexta turma do STJ confirmou o acordo. Para o colegiado, a atuação do MP como substituto processual da vítima não impede a intervenção da Defensoria no acompanhamento e na orientação jurídica de crianças e adolescentes. A decisão também considerou que a iniciativa do Juízo Especializado de Belo Horizonte concretiza o que é estabelecido no ECA, quanto à integração operacional que deve haver entre os órgãos do sistema de justiça, proporcionando mais rapidez na adoção de medidas de proteção. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sócio-Educativo lançou o Grupo de Trabalho e Educação de Jovens e Adultos. Educação e profissionalização dentro do sistema prisional continuam sendo ações prioritárias. Confira na reportagem de Carlos Celestino. O Grupo de Trabalho vai atuar no fortalecimento, execução e acompanhamento das ações sócio-educativas voltadas aos jovens e adultos privados de liberdade que estão em cumprimento de pena nas unidades prisionais de Mato Grosso. O plano de atuação para 2024 foi discutido durante reunião com os integrantes. Neste primeiro encontro se trabalhou conjuntamente no planejamento estratégico, ou seja, nas ações prioritárias a serem desenvolvidas no ano de 2024, a fim de que essas ações pudessem ser melhoradas, que o acesso à educação pudesse avançar, alcançando cada vez mais privados de liberdade. Outro eixo de atuação é a criação de novas diretrizes com foco em estratégias que possam garantir a integralização do ensino fundamental e médio de jovens e adultos nas unidades prisionais. Promover aí uma recuperação desse período de defasagem, uma grande parte desses estudantes, dessas pessoas, não concluíram o ensino fundamental, o ensino médio. Então, para uma reinserção na sociedade com qualidade, uma reinserção no mundo do trabalho, a escolarização é fundamental. Cursos profissionalizantes também vão ser ofertados aos reeducandos por meio de parcerias com o Estado para garantir a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho, evitando que elas retornem para o crime. Ao chegar na sociedade com uma qualificação, sabendo exercer uma profissão com qualidade, com êxito, eu tenho certeza absoluta que eles conseguirão com muito mais facilidade se reinserirem na sociedade, no mercado de trabalho como um todo. Em Alagoas, a discussão de processos que ocupa o Tribunal de Justiça durante todo o ano deu lugar a comemorações pela chegada do Natal. Crianças de escolas públicas participaram da festa organizada pelo Judiciário do Estado. A magia do Natal tomou conta do pleno do TJ e encheu de alegria e entusiasmo os olhinhos de quase 170 crianças de escolas públicas de Maceió. A 13ª edição do Natal Solidário começou com a encantadora apresentação do espetáculo Natal Mágico. Depois chegou a tão esperada hora de receber os presentes das mãos do Papai Noel. Eu pedi para o Papai Noel um kit de cozinha. Será que é isso que você ganhou, Carol? Eu acho que sim. Vamos ver juntas? Sim. E aí? Eu amei! Gostei muito desse dia e o que eu mais gostei foi da apresentação. E você está feliz hoje? Estou. A campanha arrecadou no tempo recorde de 48 horas os 169 presentes. Isso aconteceu graças à solidariedade de servidores, magistrados e desembargadores do Poder Judiciário. Eu sou entusiasta desse programa, eu acho que o PCJE, a escola da magistratura está de parabéns. A gente poder ver uma criança feliz é uma felicidade incomensurável. Na verdade, tudo que tem de mais verdadeiro, de mais sincero é uma criança. A campanha desse ano que a gente escolheu foi dor e amor em forma de presentes, para trabalhar essa linguagem do amor de presentes. E esse presente, ele não se trata de preço, mas de valor, um valor inestimável para essas crianças. É a oportunidade da gente contribuir para reescrever a história do Natal delas. A festa continuou no estacionamento externo do TJ, onde os pequenos se esbaldaram nas brincadeiras e comidinhas gostosas. Jornal da Justiça Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau. Jornal da Justiça